Bom dia, amigos. Peter Drucker veio ao Brasil uma ou duas vezes, talvez três. Numa das vezes, em que permaneceu mais tempo por aqui e a seu pedido, foi visitar o Paraguai e alguns sítios arqueológicos daquele país, tendo como guia e anfitrião, ele, o mais que querido amigo José Salib, que naquela época promovia grandes seminários com os principais pensadores da administração e dos negócios, na empresa que fundou com dois outros sócios da HSM. Assim, Drucker acabou desenvolvendo um relacionamento especial com nosso país, não apenas por ter vindo nos visitar, mas pela quantidade de empresários brasileiros que iam com frequência visitá-lo na sua casa em Claremont, na Califórnia, Estados Unidos, alguns inclusive contratando seus serviços de consultoria. Assim, e à medida que se sentiu mais próximo do Brasil, e a partir das conversas que tinha com os empresários brasileiros, um dia, nosso adorado mestre e mentor escreveu o seguinte, não sou especialista em Brasil, mas em uma única coisa me sinto muito à vontade para dizer, não creiam que mão de obra barata seja uma vantagem competitiva. Eu vou repetir, ele disse, não sou especialista em Brasil, mas em uma única coisa me sinto muito à vontade para dizer, não creiam que mão de obra barata seja uma vantagem competitiva. Fecha aspas. Hoje, quase 40 anos depois do nosso adorado mestre ter nos alertado sobre isso, ainda somos fortemente dependentes em termos de comércio internacional, da nossa produção agrícola pela dimensão do nosso território e por ainda dispomos de mão de obra relativamente barata, claro, além das terras. O que não nos levará a uma posição melhor no mundo onde a sociedade de serviços vai prevalecendo, onde o capital há décadas deixou de ser a mão de obra e passou a ser o conhecimento. Portanto, mais que na hora de acordar Brasil. Bom dia e até amanhã. Bom dia e até amanhã. Obrigado.